O linda morana do cabelo preto, dos olhos puxados, sorriso perfeito Pra me provar, acaba do vestido preto, essa mina é foda para o baile inteiro 24 horas na frente do espelho, papi raça passa seu batom vermelho Faz a sombrancelha, mexe no cabelo, tá querendo sempre eu vim com uma loqueira Eu sou ligeiro, cheguei no sapato pedindo esquerdo Você na mão brisa com os olhos vermelhos, tá querendo traça com os de raça Então vem que na chupaça só preciso de um colchão e um travesseiro Vou fazer só bundar hoje de pandeiro, solta a mão nervosa pra deixar vermelho Tô com o DJ tanto, meu parceiro, tô com o DJ tanto, meu parceiro